Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a nós no vídeo E galera, antes desse vídeo aqui começar, tenho dois recados pra vocês O primeiro é o seguinte Segue lá no Instagram e vê como foi E galera, o segundo recado é o seguinte Vocês conhecem o melhor quiz de youtubers do Brasil? Esse é o YouTube Quiz, disponível pra Android e iOS E todo dia um youtuber novo é adicionado Eu desafio você a ficar em primeiro no ranking Mostre que você é fã de verdade do seu youtuber O Tube Quiz é online, então você sempre vai jogar contra outra pessoa Pra jogar é muito simples, você escolhe seu youtuber É só clicar no ícone dele Depois você vai decidir se vai jogar sozinho ou contra um adversário Independente disso, você vai responder algumas perguntas Que vão acumular pontos pra você entrar no ranking E eu quero ver quem vai entrar nesse ranking aí Galera, link na descrição E bom galera, tamo aqui na nossa série survival Pra quem não mancha, mano Estamos fazendo uma série survival Desde a primeira versão do Minecraft A gente vai atualizando até 1.14 Atualmente estamos na versão alpha 1.2.6 Porém galera, tem várias questões aqui que estão complicadas Por exemplo, a gente não tem nessa versão Se vocês verem aqui, ó Vou botar a madeirinha e não dá cama Nessa versão ainda não tem cama E conforme eu tava atualizando, galera Eu fui andando e eu não me dei conta Eu andei 5 mil blocos Como vocês podem ver aí Então se eu morrer aqui Eu vou tá voltando no spawn muito, muito, muito longe E embora a gente já passou pela atualização de Halloween Que adicionou o portal do Nether Na versão multiplayer Ai meu Deus, sai aranha Embora a gente já passou pela atualização de Halloween Que adicionava o portal do Nether Ah não, duas vezes é muito sacanagem, cara Agora vai Embora galera, a gente já passou pela atualização de Halloween Que adicionava o portal do Nether Quando eu tentei fazer o portal Ele não estava entrando na dimensão Então a gente não tem nem como conectar essa área daqui com o spawn E isso é um problema Porque quando eu trouxer convidados aqui, mano Eu não vou fazer o cara dar 5 mil blocos Inclusive, hoje a gente tem um convidado Por isso a gente vai tá atualizando Pra ir buscar esse convidado lá E como a gente veio fazendo, cara A gente andava um pouco e atualizava Pra lá fica o nosso spawn E a gente vai continuar seguindo o caminho E atualizando E como eu não quero enrolar muito aqui nesse vídeo Quero buscar logo o nosso participante Vamos atualizando rapidinho Então, da versão 1.2.6 Pra versão beta 1.0 E galera, eu tive que mudar o meu save pro single player Por isso eu estou no spawn Não estou lá onde eu tava atualizando E eu acho que eu vou ter que andar pra lá Pra poder gerar um pouquinho de mapa Da 1.0 e continuar atualizando Vai ser isso que eu vou fazer, mano Então agora vamos lá, galera Da beta 1.0 para beta 1.2 1.3 underline 01 beta Beta 1.4 Beta 1.5 Beta 1.6 E finalmente da 1.6 para 1.6.6 Galera, da beta Agora a gente pode voltar pro servidor Porque agora tem versão de servidor direitinho E galera, pode ter parecido que eu atualizei muito Mas muito pouca coisa foi adicionada nessas atualizações Porém, uma delas que a gente já pode ver aqui É o novo logo do Minecraft Que inclusive tá muito sexy mesmo Vamos entrar aqui no nosso mapinha E vocês estão vendo que agora eu já estou Onde eu parei lá no início das atualizações É porque o personagem é separado No modo multiplayer e no single player Então no single player eu acabo logando lá no spawn sem item nenhum E aqui, tá aqui os meus itens, mano Mas tem outra vantagem que a gente já pode perceber Que é a iluminação das tochas Que tá muito mais bonita Galera, essa versão, caraca Melhorou demais a iluminação E agora vamos fazer o seguinte Já tá funcionando o portal do Nether também E essas folhas daqui já vão começar a cair aí Vão dropar sapling pra gente A gente tem que correr pra pegar obsidian E fazer um portal do Nether Pra ir buscar o convidado lá no spawn Galera, sorte que a minha mina tem obsidian aqui pertinho Já vou poder coletar aqui O ruim é que obsidian demora demais Olha o que eu acho aqui no meio das obsidians Diamante, galera Isso vai ser perfeito Pra poder arrumar ferramentas pro nosso convidado E antes que vocês falem Quebra com fortuna Não tem encantamento nessa versão, galera Então sinto muito, mano Vou ter que quebrar aqui os diamantes normalzinho Só que eu vou botar uma água aqui Pra garantir que eu não vou perder diamante Quase, galera Que foi pra lava ali Vocês viram? Infelizmente era só dois diamantes Deixa eu iluminar isso aqui, cara Ah, e nessa versão não tá funcionando mais o bug Jogar a ferramenta fora e catar, mano Que tristeza Mas tá aí 28 obsidians Dá pra dois portais Incluindo as esquinas Porque eu não sei se nessa versão dá pra fazer Portal sem as esquinas Mas vamos cavar aqui o espaço Pra onde a gente vai colocar esse portal Galera, o espaço tá cavado Vamos colocar aqui o portal Vou tentar sem as esquinas Porque eu quero economizar a obsidian, mano Que demora demais nessa versão sem encantamento Fizemos aí Vamos fazer nossa flinting steel Aí tá na mão, garoto Vamos acender esse portal Vamos ver Acendeu, galera Funcionou Vamos entrar aqui, ó Só pra fazer o portal lá no Nether Caraca, tô caindo Tô caindo, tô caindo Para, para, para Eu não quero morrer Mano, já tô vendo um ghast ali Vamos voltar Só vou pegar as coordenadas aqui Deixa eu bater uma foto Porque, galera A gente vai voltando pelo Overworld Pra atualizar todo o terreno Que a gente já mapeou aí E também porque eu quero explorar com o nosso convidado Então vamos fazer aqui ferramentas pra ele, ó Já tem uma botinha, uma picareta aqui de diamante Vamos fazer as ferramentas aí Pra esse convidado, galera Eu vou ser obrigado a fazer arroz de diamante Vocês falaram tanto aí que eu ia ter que fazer aí, mano Eu tive mesmo Agora muita gente já deve saber aí quem é, mano Vamos ver aqui, ó Deve fazer um peitoral de dimas E eu vou guardar esses quatro diamantes aqui O resto vai ser feito de ferro aí, mano Ah, uma coisa muito importante que a gente vai precisar Já que a gente vai vir pelo Nether É de um arco, cara Então deixa eu fazer um arco aqui pra mim E pro convidado Tá aí, dois arquinhos aqui, galera Bora lá pro spawn buscar o convidado E um passe de mágica aí Galera, cheguei no spawn, mano A nossa casa tá ali embaixo Vamos ver se a gente encontra o participante Que ficou por aqui, mano Tem um nome ali, mano Deixa eu ver o que é isso aqui Tem um maluco congelado aqui no meio do gelo Vou salvar ele aqui Tá aí, tá aí, rapaz O que que aconteceu aqui, véi? Eu não tô conseguindo sair Vem cá, vem cá Vou te dar a mão Vem, vem Eu não tô conseguindo sair Ele vai me afundar junto Caraca, morreu Você conseguiu sair, véi? Eu consegui sair Mano, eu não sei Tinha alguma coisa me puxando pelo pé ali Ficou tanto tempo ali Que o pé congelou Aí ela puxou pra baixo Onde é que nós estamos, véi? O que que aconteceu aqui? A era do gelo A era do gelo? Caraca Sabe o que eu lembrei, mano? O avatar ali congelado Avatar congelado Ah, é, cara Lembrei disso também Quem lembrou disso aí Comenta também Brincadeiras à parte Tô aqui com o Vinicius 13 Quem não conhece Vinicius 13 aí, mano Não é possível Fala aí, Carolina, beleza? Mano, que troiteira é essa Que aconteceu nesse mapa seu aqui, véi? É Árvore bugada Que isso, cara? Olha só Eu acabei de atualizar Eu vim andando, galera Reparei isso aqui, ó Árvore tá toda bugada Tá com folha de Bert De Spruce De Oak Tá tudo zoado, mano Será porque essas árvores eram antigas E você agora atualizou pra Beta Que aconteceu isso, véi? Eu acho que é Tipo, se for gerando bioma Eu acho que não vai ter essas folhas zoadas, não E eu fico perguntando o seguinte Será que se eu quebrar aqui Cair Sep de Pinheiro? Que eu não tenho, não, mano Já vamos caçar Já vamos caçar Já caiu de Carvalho, vamos ver Caiu aqui, ó Ah, de Pinheiro, mano Caraca Já tem até de Pinheiro aí É isso mesmo, véi? Essas árvores aqui devem estar bugadas Quer dizer, mano Você já tá jogando agora na Beta Essa versão Foi a que atualizou o pistão? Botou o pistão nessa versão? Não, olha só O pistão vai vir na próxima versão Se eu não me engano Caraca, aí sim Vai dar pra fazer coisa pra caramba, mano Porque a série começou na Alpha, né? Só que as primeiras versões Quase não dá pra fazer farm Fazer nada muito legal, não Mas agora daqui pra frente Aqui pra frente O bicho começa a pegar, né? Mas olha só, Vincição Eu trouxe um equipamento aqui pra você A gente tá no Spawn, né? Minha casa tá a 5 mil blocos de distância, mano Você tá maluco, mano? E como é que você dormia lá? Como é que você fez pra marcar Spawn? Então, eu não dormia lá, cara Eu só evitei morrer Você não morreu nem uma vez até agora? Eu morri quando eu tava indo pra lá Ah, tá Aí eu voltei e tive que andar tudo de novo Ó, vou te entregar aqui o equipamento, ó Ô, louco! Ah, não, aí não, véi Você tá sacrificando o seu equipamento Pra me dar esses equipamentos top Nada, cara Tô de boa aqui Tô de armadura também Não aparece a armadura aqui Mas eu tô de armadura Ou aparece pra tu? Aparece, só que é todo de ferro É, então Mas aí eu fiz um de diamante aí, né? Convidado especial A gente tem que fazer aí um tratamento especial Inclusive eu fiz isso aqui pra você, ó Vinícius Ó, eu já tô falando Tá faltando a parada aqui O que que tá? Aê, moleque Agora sim Gostou, né? Mas, ó Você pegou o arco aí? Peguei Mas tá faltando flecha, né? É, toma aí uma quantidade de flecha, ó E vamos fazer o portal do Nether Eita, mano Ainda buga nessa versão ainda, esse trem, velho Ele atira sem parar, né? Deixa eu ver aqui Ó, galera Mó da hora Eu ainda não tinha testado esse arco aqui não, mano Metralha d'arco Dá muito dano aí, Vinícius? Deixa eu ver Pior que não Acho que é porque eu tô com tudo diamante aqui quase, pô Eita Eu tô morrendo aqui, mano É por causa desse bagulho de diamante, ó Inclusive, pra mim falta só alguma barrinha ali pra encher O seu já tá com conta ali de defesa ali Então, na versão anterior Eu tinha toda a defesa cheia Só que nessa versão Eu acho que eles mudaram A armadura de ferro Tá me deixando com 5,5, mano Eles abaixaram aí Já dava pra fazer diamante Por que que antes não era normal, será? Sei lá Alguma coisa bugada Eles devem ter reparado, né? Que fizeram um negócio mal feito E falaram Opa, peraí Ó, carninha de porco ainda não junta Inclusive, toma aí, ó Carninha de porco E bora fazer um portal aqui Pra ir pra lá, pra casa? A missão vai ser o seguinte Vai ser ir pra lá? Que que é o spawn, né? Você gostou pra caramba desse lugar lá de 5 mil O blog de distância? É porque aqui, ô, Vinícius Quando eu abri o mapa Tava com neve E tava nevando E não parava de nevar Aí, tipo, fui andando Pra tentar achar um bioma verdinho Nas primeiras versões Não tinha negócio de tá chovendo Ou tá nevando Ficava ou só nevando Ou só chovendo, né? É, aí Tipo assim, você abriu o mapa Ou o mapa era de neve Ou era de grama E aí não ia achar neve no de grama E não ia achar grama no de neve Aí eu fui atualizando E eu perdi a noção E dei 5 mil blocos atualizando Caraca Mas bora lá, então, moleque Bora lá Será que funcionam o mesmo esquema Os portais, mano? É, então Tem que ver aqui, né, mano? Bora lá Vou riscar aqui E aí, Vinícius, vamos entrar? Vamos lá, moleque Não tem como bater no centro Eita, tô caindo Voltei Nossa, mano Olha como é que é escuro isso aqui, velho Cê tá doido Cê tá doido É escuro demais, mano Meu Deus do céu Isso aqui sim que é o inferno, velho Na moral É, né Isso aqui que é o inferno mesmo Será que a fortaleza foi adicionada Na inversão beta, Vinícius? Isso aí eu já não sei Eu acho que foi inversão beta Mas não sei se foi nessa aqui não, hein Ó, eu vou pegar as coordenadas aqui Que a gente vai ter que andar um pouco aqui Pelo nether É bem mais curto o caminho, né? É oito blocos, né? É oito blocos Cê pega a coordenada do overworld E divide por oito Será que é isso? Deve ser, né? No início também era assim, né? Cê digita aí pra mim? Pode dizer Com certeza é Porque lá cê falou que é perto da camada cinco mil, né? É, então Tá no menos cinco mil lá A ideia, ô Vinícius É a gente fazer um caminho aqui Pra próximos participantes Poderem vir pelo nether Ficar mais fácil o cara não ter que andar cinco mil blocos, né, mano? É por aqui, ó Se cê ir quebrando aqui, mano Cê chega lá Se for um bloco de altura Dá pra quebrar, assim, ó Um bloco de altura não Um de largura, né? Ah, pode ser Vamos fazer isso então Aqui da reta do portal Pra facilitar? Cê tem que ver Porque, ó Vinte e dois é aqui Ah, então vamos fazer daí, então Faz um testizão que acontece Botando a água no chão, hein? Ah, é Eu trouxe um bloco de água aqui Exatamente pra gente testar isso Será que a água fica aqui no nether, mano? Eu acho que tem como ficar, ô Vinícius Quando, tipo Eita, eu quebrei o lugar errado, né? Pra testar isso aí Eu acho que tem como ficar Quando adicionar A picareta com silk touch Se botar gelo aqui Eu acho que descongela É, não fica, mano Aí já É, eu lembro que tinha isso mesmo, né? No caso, quando cê botar gelo Quando ele derreter, ele vira, né? Ele vira a água, né? Eu vou tentar aproveitar ao máximo, mano Que tiver de bug Dessas paradas assim Dessas versões Pra quando atualizar Eu ter umas paradas inéditas, sabe? É, pior que é mesmo, velho Da hora pra caramba O pessoal tinha comentado Que dava pra arrancar mob spawn, né? Só que... É só na... É, não, caraca! Mano, um coração O que que aconteceu, velho? Acho que um ghast ali É um ghast Ai, meu Deus Socorro Mano, eu pensei que era um creeper Caraca Eu tomei uma assustão Fiquei com meio coração E olha o tanto de ghast Que tem nessa parada Tomaram o Kleber É mesmo? Tem um montão, mano Olha lá Um, dois, três, galera Será que dá pra acertar daqui? Eu tentei atirar um já Tô agassando muita flecha, eu acho Pra gente voltar agora O ruim vai ser fazer o caminho, né? Com eles cuspindo bola Você tá com muita carne aí, Vinícius? Fiquei zerado Eu só tenho uma assada, né? Quantos corações você tá? Tô com bastante Eu só perdi três Caraca, moleque Eu não sei nem onde nós tava, velho Eu também não sei, não Fiquei perdido aqui Eu achei aqui, ó Você tá me vendo? Já tô te vendo Aí, boa Mano, eu tô preocupado agora, hein, véi Fiquei ligado aí Qualquer coisa tu corre Mano, o problema é que não faz o barulho, né? De que tá enviando a bola Só vem só Calma aí Nós temos que estudar O que vai fazer aqui agora, né? Essa parada, né? É, porque o cara da lava aqui, né? Já faz o teto aqui Já ilumina pra gente Inclusive, Bruno, ó O que eu vou fazer aqui, mano? Ah, vai essa carninha aí? Ela tá passando aqui Você tem carne crua com você, não? Pô, eu não tenho, mano O pior é que, tipo Eu vim com os equipamentos Aí eu vim com um inventário cheião O cara vem com nada, véi Vagabundo É, já tamo em menos 241 Daqui a pouco a gente chega lá Mano, toma cuidado aí, hein? Tô tomando cuidado aqui Se abrir, mano Já tô no shift aqui Tá spawnando uns bichão aqui dentro do... Será que dá pra fazer Trap de zumbi pigman nessa versão? Será que dropa alguma coisa? Zumbi pigman? Se eu não me engano Zumbi pigman dá pra 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 pena Não, era zumbi normal Que dá pra 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 pena, né? Agora, se eu não me engano Tem a carne podre Às vezes ele dropa a carne podre, né? Depois de fazer o teste aí Pedir pro Vinicius matar uns zumbi teima aí Ô, no final eu vou fazer Agora não, cara Ali, tem um ali embaixo, Vinicius Quer atacar a fecha ali? Não, agora não, mano Deixa eu não chegar Pelo menos lá do outro lado Cuidado aí, sai, sai, sai Você viu o guache ali? Vi, nasceu do lado seu Agora ele foi pra longe um pouquinho Já jogou aqui, ó Tá vendo? Desgramado, cospe, velho Ninguém vê Ele não faz barulho, né? Ainda bem que aqui embaixo Não tem lava, ó Dá pra ele tentar colocando aqui os blocos Opa, tá vindo outra Corre, 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 corre Viniçus assado Ó, você vai me falando aí Se tiver vindo bola de fogo Se ele tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Cuidado, hein Sou eu bola de fogo Vou tentar acertar ele Que esse aqui tá mais perto Ah, mano, é muito ruim E esse acertar Eu tenho certeza que não mata Numa porrada só Nessas versões aqui Eu acho melhor é matar eles Com a própria bola de fogo O arquinho é muito ruim, né? É, nem sei se dá pra jogar neles não Mas o arco é muito Uh, tá vindo outra Ou não Ele abriu a boca ali É, bocejando Tava com sono Não vejo a hora, hein Daqui seis anos Ser na 1.14 Seis anos? Que isso, rapaz Vai ser mais rápido Não tem muita coisa Pra fazer nessas versões, não Além de catar pedra Na versão do pistão Já dá pra fazer um monte De pontezinha, pontinha, hein Coisa automática aí, né? Eu só aceito agora Voltar aqui depois Se não tiver nessas versões Com pistão, hein Galera, no próximo episódio Vamos atualizar Que vacilão Pior que eu sou ruimzão Na Redstone, Vinícius É mesmo? Não tem segredo, não, pô Eu funciono muito A base de tutorial Vou lá, a base de tutorial Aí sim Tem um canal bom Pra você ver tutorial, pô É, Vinícius 13 Passem lá Vai ser bom mesmo, galera Mano, essa aqui vai ser zica Pra você ver que tem uns buracos ali Nossa, essa aqui é a cumpridona, né, mano? Aí, tá vindo Tá vindo Que desgraça Misericórdia Caraca, aí E quem olha pra você, né? E quem olha pra mim, né? Ou será que dá pra rebater a bola? Mano, eu vou tentar Ih, dá pra rebater Dá pra rebater Vou tentar matar um, Vinícius Ah, Vinícius Sabe uma parada da hora? Tem achievement aqui nessa versão Ah, já tem? Tem Eita, nossa Caraca, vou morrer Tô com coração Cuidado, se esponde Eu tenho carne pra te ajudar, velho Eu vou subir aqui Eu vou escalando aqui a parede Aí, boa Trabalhar pra comprar comida pra ela Que manélo Que, rapaz Me respeita Olha os papos do cara Ô, tá ruim, hein? Tem os três guests aqui Opa, bati em um Opa Ai, caramba Agora eu quase morri E pelo menos que não dá pra correr, né, velho? É, cara Mano, não sabia que era tão difícil fazer túnel aqui Tudo é mais difícil nessa versão, Vinícius Mano, vai ser o esquema Nós voltar pra lá pra pegar comida, velho Não vai dar pra continuar Voltar até pra eles desespawnar, né? Tem isso que era bom, né? Vou tentar subir aqui Pelo lugar que você subiu aqui Vou tentar avançar um pouquinho aqui Eita Uh Tá cara aí, ó, malandro Ai Vamos voltar lá? Bora, bora voltar Ô, agora ferrou Já tem outro aqui Cuidado aí Esse aí vamos tentar matar? Fala o seguinte Eu não tenho flecha mais, não, velho Eu tenho, mas eu não tô atingindo, mano O hitbox dele é diferente, sabe? A flecha atravessa Se você acertar na borda Dá pra atravessar, né, o portal? Acho que vai dar já Mas ia ter uma proteção aqui Que já pensou ficar preso no Nether? Aí, agora se não eu tenho que arrumar a cama É, agora a boa era achar ovelhinha aqui, né, mano Ó, já tem um porco ali, hein Essa vaquinha aqui tá dropando alguma coisa? Porque antes eu não dropava, né? Ela só dropa a cor, ô, Vinícius Mas que miséria O bagulho só como porco Ó, os bichinhos aqui é fraco também, né? É, uma porradinha cê mata Aí os monstros também são fracos O problema é que, tipo, o Creeper, ele Mal ele chegou perto de você, ele já explode Ele não dá um tempinho pra você E o problema é os esqueletos Como é que foge de esqueleto aqui? A flecha do esqueleto tá lá Não vai muito longe, não Ele não tem força no braço Com o meu feijão Não tem músculo Aí tem ovelhinha ali Eu achei uma aqui também Tomara que não seja a mesma que a tua É mesmo, eu tô logo atrás de você Achei outro ovelho aqui Você tá matando ela, véi? Você só bate nela que a lança Dá uma porradinha? Eu esqueci disso aí Eu tô com três lãs aqui Já dava pra fazer uma cama Não, vamos arrumar mais Pra nós dois dormir bonitinho Eu vou morrer Cuidado, hein, Creeper Bandeira, bandeira, bandeira Bandeira, bandeira, bandeira Falando, o bicho é rapidão, mano Eu já tava quase morrendo, velho Eu já devia ter que comer primeiro Tu morreu? Caraca Morri não, morri não Não aparece no chat, não? Não aparece não Ah, não, eu morri não Morreu não, né? Só jogou os itens fora ali, né? Caraca, véi Foi o primeiro convidado a morrer nessa série Ah, tem um monte de porco aqui Olha o coletivo de porco, Vinicius Coletivo de porco? É Chiqueiro Chiqueiro É o que, véi? Sei lá, mano Eu não sei também, não Ah, não, véi Tá ficando de dia, véi Nós temos que dormir, pô Não acredito, véi Vinicius, olha o que tem aqui, mano O lobinho, mano Veio das atualizações Aí, que da hora, mano Caraca, apareceu aqui nesse lugar, mano Mas esse aqui não foi gerado na alfa? É, foi gerado na alfa Mas apareceu aqui Será que pra domar nele é o quê? Com osso? É com osso Você tem algum osso aí? Pessoal, tem carne Vou dar uma carne pra ele Mas não acredito Eu dei a carne pra ele Vacilão Aí, será que esse aí vai dropar o osso pra domar um? Só que um só, véi Tinha que arrumar mais esqueleto Será que não tinha mais por aí, não? Vai dar sorte aí, mano Vamos tentar domar aquele ali, Vinicius? Bora, bora Onde é que tá? Dá pra cá Ô, Cronos Você vai tentar ou eu tento? Eu não tenho sorte que esse treinão, véi Tem, não? No primeiro episódio da minha série Eu fiquei duas horas pra ver se eu consigo Eu tenho sorte com isso aqui Vamos ver Vamos lá, vem, vem, cachorro Ah, Vinicius Isso aí, rapaz Já tem um cachorro que vai proteger Caraca, mano Como é que vai ser o nome do cachorro aí, galera? Deixa no comentário aí, né, não? É, deixa aí nos comentários, galera Olha lá aí, você dropou? Tem lanche Aí, tem mais aqui, ó Plantação de lan aqui na árvore Deve tá caindo da árvore Né, rapaz Ó, as alternativas aí pro nome do cachorro Pro pessoal votar é qual? Bituca Bituca, cara Não, Bituca não Bituca é muito feio Cara, tive uma ideia de nome aqui genial Muito autêntico O que que cê acha de Pituzinho? Pituzinho Não era o nome lá do seu cachorro? É, meu Deus Ah, o nome do meu cachorro é Pituzinho Pituzinho? Olha, eu confundi ainda que fez Oi, galera Aí, ó Pituzinho Votem aí Pituzinho O que que cês acham, galera? Ó, muito autêntico Pituzinho ficou bom, pô Pituzinho? É Ficou bom, né? Uma bela Ficou bela que Tipo polistexa, tá ligado? Polistexa Aí, já tá assando aqui as carnezinhas, mano O problema é que é esperto aí, né? É, né? Porque agora tem um cachorro aqui Não, deve ser isso, não É porque para de queimar lá e cê nem vê, ó Ah, é E não acumula, né? Tem que fazer um funil, né? É, não tem funil nessa versão, Vinícius Só lá na frente Isso é muita tecnologia, mano Essa versão aqui Cê faz funil de água, cara Ah, é? É, aí cê deixa o player embaixo Pai pegando os itens Vai pegando Cê viu que tem um chunk super bugado aqui Aonde? Vem aqui Olha que doideira Descoberto arqueólogo aqui, velho Arqueólogo? O que que o Vinícius descobriu aí? Cê não tá vendo nada aqui, não? Eu não tô vendo, não Pra mim tá de gelo aqui Isso aqui não é um buracão gigante, não? Não, pra mim é gelo aqui no chão Então vambora Deixa esse tempo quieto, ó Vamos aproveitar pra fazer a cama agora que anoiteceu Consegui pegar um monte de carne aqui, ô Vinícius Tô com 10 carnes aqui, mano Caraca, eu tenho mais 5 aqui, mano Agora sim nós vamos conseguir fazer aquele túnel Olha, apareceu o porco aqui do lado agora Vou pegar, né? Já vou fazer aqui logo uma caminha pra mim Que ninguém merece, né, velho? 3 dias trabalhando sem dormir Polo Norte aqui Vai ter que abraçar pra esquentar aqui, senão Tá atrás do cachorro aqui pra esquentar, ó Cachorro fica lá fora Cagar aqui dentro de casa, não Cagar dentro de casa Ele é treinado, Vinícius Cagar dentro de casa, não Então vem cá Pode entrar, pitazinho Ele é treinado, mas ele só é meio burro Vamos lá, vamos dar uma deitada? Vamos lá, mano Inclusive tem que abraçar aqui, hein Ó, tem que arrancar a roupa de ferro aí, ô Vinícius Não, não esquenta, não Não, eu só vou arrancar só o que eu preciso Não, tem que arrancar tudo Ah, que preciso, cara, tirar a calça Cadê minha calça? Você roubou minha calça? Roubou minha calça, não? Sumiu até a calça, mano Tá doido Tô em violenta Você corta isso aí Não vou cortar nada, não O arco mungasta, que viajante Também não serve pra nada, né? Vambora Eu vou deixar o cachorro aqui, ó Mano, vamos continuar aqui Então agora que é um perigo, hein Vem aqui de novo Aí, o bom que desespawnou Despawnou, né? Vem botando nas laterais aí Olha aí, a gente já tá em 440 Só 200 blocos Tem uma basezinha lá já Eu tô curioso pra saber como é que tá lá do outro lado Tem uma basezinha, tipo, eu fiz Não, não fala não Deixa eu ver quando chega lá Eita, olha o guache aí, olha o guache Batei lá agora Aí, rapaz Aí, só tem mais dois ali Já tô ouvindo um barulho do portal aqui, velho Opa Tamo chegando, hein Só tava cuidado aí pra você não morrer É, quase morri ali, cara Ainda bem que não bota fogo Essas bolas de fogo nele Bolas de fogo pré-histórico É antiga pra caramba É antiga que não taca fogo Pô, tentar fechar o portal aí, Vinícius Não correr o risco dele apagar o portal Será que apaga nessa versão, velho? Deu apagar, né? Aí, apagou Era só teste, né? Nem acredito que a gente conseguiu fazer esse turno até aqui, velho Muito perigoso E ainda morreu, velho Que sorte Vamo lá, acender aqui, Vinícius Vai conhecer agora a minha casa, hein? Vambora Casa do Cronos Casa do Cronos, chega aí Depois eu quero conhecer a casa da Gaia Ó o cara viajando aí na mitologia, mano Caraca, moleque Pô, tá da hora aqui já, hein, velho Seja bem-vindo Isso aqui é a minha base subterrânea Eu tinha feito um elevador de água aqui, ó, Vinícius Funciona com um barquinho O barquinho, quando ele encontra a cachoeira de água Ele sobe Só que nessa versão agora Parou de funcionar isso aí Você não vai nem poder testar Será, mano? Eu não sei nem andar com esse barco Barco mais maluco, andando sozinho Ah, no caso, quando ele entrava aqui dentro Ele já ia jogado lá pra cima rapidão, né? É, ele jogava lá pra cima rapidão Agora quebrou isso aí Tem que ver outro elevador Ó, agora tem duas coisas Uma é que a gente tinha que voltar lá Pra buscar o Pitôzinho, né? Cara, eu nem lembro o nome Como é que é? É que o seu é Pituchinho, né? O meu é Pitózinho Você que inventou esse nome de Pitózinho aí Ah, a galera que vai dar o nome aí nos comentários A gente tinha que buscar ele E eu tava pensando, sabe o quê? Da gente explorar o Nether Pra ver como é que é o Nether Que a gente só explorou ele pelo túnel, né, mano? Pois é, tinha que ver se encontrava uma fortaleza também, né, mano? É, ver se tem Aí embaixo, ó, Vinícius É a farm que eu tentei fazer, mano Não deu certo Nessa versão, já olhou já se tá funcionando? Já olhei Eu vou até lá pra dar uma conferida Você quer dar uma olhada? Quero, quero Eu queria saber como é que funcionavam essas farms antigamente Ó, que vacilão, mano Pegou redstone, velho Cata a redstone aí Pra você ver o tempo que demora pra catar Que bloco desgramado Parece obsidian, né? Isso ainda me bateu ainda, velho Não, é a redstone que dá dano, mano Radioativa Aí, como é que funciona, ó, Vinícius? Até tem os itens aqui, ó, se você for ver Mas não é muita coisa não, ó No caso, você ficaria aqui E aí os bichos jogavam os itens pra você? Chega aí, que consegue ver daqui Dá pra ver daqui? Dá Aqui, tipo, os bichos spawnavam aqui dentro, em cima disso aqui? Não, aqui pra cima tem plataformas Aí eles caem E, tipo, eles vão pra essa lâmina de lava aí, tá vendo? O que que motiva eles a caminhar aí pra ir pras lâminas? A água, a água tá empurrando eles pras lâminas, tá vendo? Eles conseguem nascer num bloco que tem água, então? Não, tem plataformas aqui pra cima Eu cavei até a superfície, saca? Sim, aí a plataforma aqui, ela é lisinha Igual aqui, nós estamos pisando É, ela é lisinha e, tipo, é cavada nas bordas Aí eles caem Ah, tá, aí o que que eles têm vontade de vir aqui pras bordas? Caçar o que aqui nas bordas? É, então, não foi muito bem dividido, saca? Mas o problema é que mesmo dividindo, Vinícius Eu fiz um stats, eles usam a cair, saca? Não tem trapdoor ainda nessa versão É muito ruim de fazer eles cair Se você apertar F3, dá pra ver os nomes dos mobs lá em cima, tá vendo? Tô vendo que tem um monte, velho Tô doido pra pegar aquele 4369 ali, hein? Vamos lá buscar, então, o cachorrinho? Vambora No caso aqui, como já tá o túnelzinho de boa Até vai ser até mais seguro pra trazer ele, né? Mano, realmente, você vai ter que fazer alguma coisa aqui pra caminhar esse trem aqui, hein? Ainda demora, né? Não, de boa, tá ligado? Não sei se você chuta aqui é quantos minutos, velho Eu chuto que quando a gente chegar lá, vai dar pra saber Bom chute, né? Ó, eu chuto que esse túnel aqui deve ter dado uns 4 minutos, mano Ah, marido, é assim também não, cara Eu chuto 2 minutos e 10 segundos 2 minutos e 10? Vou botar na tela aí, vamos ver quem chegou mais perto Levanta aí, vagabundo Ele não passa pela porta Eu abri aqui, ele saiu aqui, ó Esse filho da mãe não tá me seguindo, cara? Dá uma carne aqui pra ele Aí, ó, agora tá seguindo Foi só dar carne Cachorro interesseiro Ô, mano, será que precisava ir com ele caminhando mesmo? Ou se você fosse pra lá, ele não teleportava pra lá, não? É uma ideia, né? Vamos ir direitão aí, ver se ele acompanha? Ih, o cachorro não foi não Volta aqui Será que tem que sentar ele, velho, no portal? Ele passou direto Às vezes tinha que dar um tempo, né, pra ele atravessar Pois é, senta ele Senta, aí vagabundo Vai pro inferno, cachorro Não vai não, cara Cachorro, você acusou pro inferno Melhor levantar ele E ver se ele vai teletransportar lá pra casa, não? Levanta ele, eu fico aqui Pra você carregar a chanque aqui? É Mas aqui é spawn, vai tá carregado, não? Acho que não fica assim, carregado assim pra esse tipo de coisa, não Ô, caramba, o cachorro ficou sentado aqui, pô Ficou sentado? Acabei de perceber, quando eu atravesso, ele senta É, o cachorro, galera Acho que vai ficar pra uma outra ida Que eu vou ter que ir pela superfície aqui Não vou fazer essa maldade aí com o Vinicius, não Ô, Vinicius, vamos explorar o Nether Pra gente ver quem a gente encontra? Ah, é Eu ia falar pra dormir, mas não precisa, não Quer dormir no Nether? Ó, agora você foi pro Nether Ele não sentou, não, velho Beleza, então vou lá Qualquer coisa, se ele não teletransportar Aí tu vem depois e a gente explora É, beleza Aí, cheguei aqui Vamos ver se vai vir Agora a hora, hein Ele tá aqui ainda Eu acho que essas versões antigas, hein, velho É, não Acho que não vai rolar isso aí, não Aí tem que ser pela superfície andando, galera Aí, numa próxima vez, a gente aproveita e cata logo uns 30 cachorros Pô, então você consiga um cachorro aí mais próximo Mais próximo, né Aí você fica protegendo os pau Vou te esperar agora pra você chegar aí Querida, cheguei Opa Tive que deixar nosso filho lá, mano Não tem jeito Ô, Vinicius, você tá com bastante carne aí? Tô, tenho seis carnes aqui Ó, o que acontece? Eu tô afim de explorar o Nether ali Só que minha armadura ficou só o pau da bagaça, mano Eu acho que é melhor fazer uma armadura nova ali E a gente dá uma explorada O que você acha? Pior que eu tô com vontade de explorar mesmo Porque a gente vê pelos túneis ali Não deu pra saber nada direito, né Ó, fiz a armadura aqui Já tô com a armadura nova Vinicius também Só que eu lembrei de uma coisa essencial aqui, mano Seria a gente marcar as pau aqui com a cama, né Se a gente morrer Caraca, velho Verdade, mano Não é? Só que eu consegui Tem que esperar ficar de noite, então, né É, vamos ter que esperar O bom é que eu tô com três lãs aqui certinho, galera Vai dar pra fazer uma cama aqui, ó Deixa eu ver que hora que é do dia aqui, mano Como é que eu faço pra subir lá em cima, velho? Vou ter que atualizar esse elevador aí, mano Por enquanto, sabe como é que eu tô subindo? Subindo com um balde de água aqui Vou botando um balde de água e escalando O aluno começou um doidão Será que eu consigo? Deixa eu ver aí Tamo aí Aí, Kronos Tem uma notícia boa aqui, velho Qual que é a notícia boa? O elevador seu não tá funcionando pra subir Pra descer tá funcionando e ganhar beleza Vai, vai, hein Tá doido Ah, eu acho rapidão, mano Ô, Vinicius Eu peguei aqui um pouco de pena E flint Eu vou fazer flash aqui Por mais que ela não sirva muito, mano Alguma coisa vai servir, né Olha que da hora Agora quando você aperta shift Item vai pra inventar Quando você tá craftando, mano Bom demais Mano, eu tava vendo isso Que dá pra colocar os itens no baú desse jeito também, velho Que antes não tava Ah, muito bom Vamos dormir aqui, ó E segura aí, ó, Vinicius Deu flash pra caramba, ó Pequeninho Caraca, agora sim, velho Dá pra metralhar Vamos dar a explorada? Vambora Vambora pra lá Vambora